Fala meus amigos e amigas, tudo bom com vocês? Maravilha então! Chegamos à 12ª edição do nosso Esforcim Responde, e hoje vai ser uma edição especial, que eu não vou responder perguntas que foram deixadas para mim no tópico da semana passada, mas sim eu vou fazer um tutorial sobre ligação de falantes. Eu estou com essa caixa Marshall aqui, 1960 BX, com os falantes em X-Pattern V30 G12 T75, a combinação mágica, e eu vou fazer para vocês bem de perto as ligações possíveis com um, dois ou quatro falantes, conectando os cabos, utilizando o multímetro, para a gente saber o que vai estar dando na resistência final, tá bom? É bom ter um multímetro, e vamos lá, saca aí como é que é. Muito bom, então estamos aqui com a 1960 BX aberta, tá? Com os falantes G12T e V30 em X-Pattern. O que eu tenho? Eu tenho o meu multímetro ligado, na escala aqui de 200 Ohms, tá? Que é a menor escala dele, e eu tenho fio positivo e negativo, ou preto e vermelho, que só está direto no multímetro, vamos entender como se ele fosse um jack. Então ele vai refletir para a gente o que vai estar acontecendo no jack do amplificador. Se essa luz parar a 6, eu agradeço. Então se eu for ligar um falante somente em algum amplificador, o que eu faço? Eu pego o meu fio vermelho, vamos começar aqui. O fio vermelho no positivo, o fio preto no negativo. Ele já vai me dar quanto que é a resistência, tá? Ômica, tá aparecendo? Não tá. Mostra a luz de novo, ó lá. Dá para ver mais ou menos aí, vou deixar de ladinho e fica melhor para focalizar. Ó, 16 Ohms. Então eu sei que um falante, sozinho, tem 16 Ohms. Cada um deles tem 16 Ohms. Se eu tiver uma 2 de 12 e quiser ligar os falantes, maravilha! Então eu pego, eu posso manter o meu positivo aqui e o negativo onde estão. Ah, eu quero ligar os falantes em paralelo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o preto, que é o negativo. Deixa eu tirar o multímetro um pouco. O preto, que está aqui, que é o negativo. Eu jogo no polo negativo desse cara, tá? Como eles estão espelhados, né? Então os polos dos falantes estão invertidos, mas estão escritos, eles têm marcados aqui quem é positivo e quem é negativo. E o positivo deste cara, eu vou mandar com o positivo deste outro aqui. Muito bem, ó lá. Voltando ao multímetro, acender a luz para a gente ver. 9.4 Ohms, por aproximação, eles estão em 8 Ohms. 2 de 16 em paralelo dá 8 Ohms. O multímetro sempre vai dar uma variação, tá? Sempre vai dar um valor aproximado, nunca vai dar justo, tá bom? Maravilha. Ah, mas eu não quero ligar em paralelo, quero ligar em série. Vamos desfazer. Desfaz a ligação que está aqui. Tá bom? A ligação em série consiste no quê? Eu vou pegar. Mantenho positivo aqui, tiro o negativo daqui e ponho no negativo do outro falante. Vamos por aqui em cima para ficar igualzinho. Muito bem. O que sobrou? Sobrou um polvo em cada um. Eu simplesmente pego e ligo esse negativo que sobrou no positivo deste cara aqui que sobrou. Quanto que vai dar, em tese, a minha resistência? Ah lá, está dando 28, quase 29 Ohms. Como eu disse, vai dar aproximado. Como são 2 de 16 em série, vai dar 32. E se fossem 2 de 8 em série? Você soma, vai dar 16. 2 de 4 Ohms em série, vai dar 8 Ohms, tá? Então, no vídeo de impedâncias, que eu deixei o link embaixo aqui na descrição para vocês, lá eu explico a matemática da coisa. Aqui é a parte prática. Muito bom. Então, vamos desfazer o que foi feito aqui. Legal. Vamos dizer, então, que eu quero, em vez de ligar só dois falantes, eu quero agora ligar os quatro falantes dessa caixa aqui, tá bom? Então, eu tenho positivo, negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Positivo e negativo. Vamos lá. Então, eu já tenho o sinal entrando aqui. O que eu vou fazer? Vou ligar os falantes aqui em cima primeiro. Então, eu vou manter esses dois caras aqui em série. Tá bom? Vai dar aqui 32 Ohms. Como nós vimos anteriormente. Beleza. E eu vou repetir o processo no de baixo. Eles vão ficar... Esta série vai ficar em paralelo com esta série. Então, eu vou ter 32 em cima, 32 embaixo. Em paralelo, vai dar 16. Posso fazer isso na lateral? Posso fazer na lateral também. Não tem problema. Então, a ligação que eu fiz em cima, eu vou repetir aqui embaixo, ó. Vou colocar um jumper. Se ele tiver boa vontade de entrar aqui no conector, eu vou ficar feliz. Aqui, vou colocar este cara ligando o negativo do V30 com o positivo do G12T. Deixa eu mudar o polo aqui, dele para quieto. Muito bom. Ele entrando aqui. E eu simplesmente vou puxar um paralelo como se fosse do Jack. Lembrando que estes fios que estão aqui com os conectores, né? São o meu Jack. Tá bom? Então, eu vou puxar. Um preto do Jack que está aqui. E virar onde está avulso no outro, que seria o meu polo negativo. E neste caso, eu vou pegar os positivos. Tá bom? Positivo com positivo. Muito bem. Liguei a minha 4 de 12. Estou com os 16. Agora está dando até bem próximo aqui. 16 ohms de impedância final. Vamos dizer que eu queira ligar todo mundo em paralelo aqui consigo? Consigo. O que eu faço? Eu tenho que juntar, então, este positivo com o positivo deste cara. E o negativo daqui com o negativo do lado de cá. E o lado de cá eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou ligar este positivo com o positivo que está sozinho aqui. E o negativo com o negativo. Olha lá, onde foi para a resistência da minha caixa. 5.9, 6. Como eu disse, dá sempre aproximado. Os cabos acabam influenciando um pouco também. Então, eu cheguei em aproximadamente 4 ohms fazendo esta ligação. Tá bom? Então, é mais ou menos assim que faz. Na dúvida, consulta o vídeo anterior. Lá tem as fórmulas. Na internet tem vários desenhos. Mas não precisa ter medo. Sempre tendo um multímetro na mão, você consegue fazer qualquer tipo de ligação nas suas caixas. Tá bom? Muito bem. Espero que vocês tenham gostado. Que tenha facilitado um pouco a visualização. Para vocês entenderem como é que é a ligação, a associação de falantes. Tá bom? Como eu utilizei falantes de 16 ohms aqui. O que que acontece? Se você utilizar falantes de 8 ohms, por exemplo, é só mudar os valores e aplicar na regrinha matemática que eu deixo, que eu explico no vídeo sobre impedâncias que está aqui embaixo. Mas as ligações vão ser sempre as mesmas. Só vai dar diferença no resultado final. Tá bom? Se gostou, deixa o joinha. Se inscreva no canal. Dúvidas e sugestões nos comentários. E espero vê-los em breve. Um forte abraço. E até a próxima. E até a próxima.